Olá galera, beleza? Aqui é o Polilete falando e sejam muito bem vindos a mais um meu vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer um mod do Friday Night Funkin' vs. Five Nights at Freddy's. Esse menu aí do Freddy, o Bonnie, o cor do roxo, a Chica, Foxy the Parrot. E o Golden Freddy, né? Então, eu trago um mod de Friday Night Funkin' vs. Five Nights at Freddy's. Antes de começar, espero que você deixe um like e se inscreva no canal. E ative o sininho pra eu fazer mais que dois novos outros, né? Então, vai lá. New Game, né? Continua em créditos e extras. Vamos no... New Game, né? Vamos lá. Ah... Vick F, A, B, A, C e A, P e A... Um... 16. Virosa. Ah, mas acho que eu vou botar no... No... Hard. Vamo lá. Vamos lá. Vamos... Vamos... As... 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 Nós lutamos contra o Freddy. É a parte um. Eu vou trazer a de 2, pode ser? Vamo lá. Olha lá o fundo, é o Foxy né, junto com os animatrônicos, olha o ícone dele, bonitinho. Isso mais é oficial tá, nossa, eu disse, welcome to Fred Posner, muito bom, vamos lá, vamos lá. E aí, mano, não tem problema, a música é muito boa, se chama The Fazbear, já mostro pra vocês onde que ficou o nome da música, fica aí lá embaixo, tão vendo lá, que tá no hard, ó, tão vendo, só pra quem toca comida, eu ajudo, esses aqui são os nomes das músicas que vão mudando, agora que eu percebi aí de uma coisa, ó, o Boyfriend e a Girlfriend tem 3D, agora tem o Splash né, e tem o Splash né, nossa, a música é muito boa, a gente tem o ícone ali, não, para pra segunda, eita, tá, a gente sai desse óleo aí, e todo mundo que saiu, acho que pode atacar com outro quadro de segurança né, que tá vindo e agora Fred, olha como é que tá cara dele, mas o avatar dele. É a parte 1 desse mod tá, eu troco a parte 2 amanhã, pode ser, pode ser pessoal, vamo lá, mas cês tão vendo aquele, aquele cara lá atrás, já com Shadow Freddy? Acho que não né, oxi, agora a gente tá numa, alguém me assurde o nome dele, dos locais que eu não lembro, dos locais, sabe, algumas coisas, aí me assurde hein pessoal. Beleza, muito bom. Vai que eu tô quieto só pra vocês ouvirem a música tá. Isso, reenquece né, boa, bravíssimo hein. Encerrei certo mas tudo bem, vamo lá, terça, bora, quem vamos votar, cês se conhecem esse personagem, é o Golden Freddy. Tá bonitão hein, a música se chama Broken Side. Hard né, haha, vamo lá. Será que as músicas são originais do jogo? ou do Mote né, não sei. Espen, 1,5. 2,4. 2,4. 2,4. 3,4. Tiozando, guardi. H tych 10 horas, favourito boas! Tô não conseguindo! Vou ficar quieta só pra vocês ouvirem! Nossa! Que ligue foi esse? Vamo lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Olha! Vamos lá! com a nossa essa aí que eu tô ficando hoje o avatar do oi que nem dele do golden fred uau e vamos lá essa aqui acabou nossa ah o grito dele eu conheci esse grito eu acho só que o grito dele é bem assim vamos lá segunda semana dessa aqui vamos ficar pra parte 2 tá pode ser vamos lá agora vamos lutar com o coelho roxo que se chama Bonnie a música se chama Frisco a primeira né molezinha né só que aí esse lugar são feitos os animatrônicos animatrônicos tá quieto pra vocês ouvirem tá a música a música a música a música 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 Muito bom essa música hein Vamos lá Ih o bando ficou pistola Ficou bravo agora Acho que o Fox Que da hora A música se chama Aterror... Não sei Só que é... De... Aterrorizante, né? Sim, sim, sim Eu acho que é né Muito bom essa Opa Meu Deus Não, só que tá Tinha um que roubado Opa 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 Nossa A segunda música vai ficar bem na minha cabeça agora Só que tá muito bom essa música A segunda música do Bony Ele é roxo, né? Porque já mostra as coisas, né? Do santo matrônico Ih, agora Sendedor Ah, tá Vai vir umas portas Ah, tá Essas notas São tipo As portas, né? Por isso que chama Sendedor Fecha a porta A gente fecha a porta Na casa do matrônico Haha Vamos lá O Splash sai branco, né? Quando eu acerto a nota De... Porta Vou ficar quieto Pra vocês ouvirem a música, tá? Pim bong Pim bong Pim bong Ui, tá, tá, errei a nota Ah, eu esqueci de avisar vocês que se vocês errarem a nota de porta Daí acontece o dream over Mas eu fui bem até, vamos lá, de novo Ó, a gente virou frete Eu vou dar um, ah, gente, vocês, gente, eu vou dar um, ah, eu já vou voltar com o vídeo Eu só vou voltar naquela parte onde que eu tinha morrido, tá, daí eu já volto, daí eu já volto, tá Já volto, tá, gente, só vou chegar naquela parte onde que eu morri, tá Voltei, galera, foi mais ou menos aqui onde que eu tinha errado a nota Vem aqui mesmo Ó, a nota tá pra cima Eita Ou, 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 heei, heei Olha, tá mais rápido, né Ai, errei de novo Não tem problema, bora de novo Vou dar um skip Skip naquela parte onde que eu morri, tá Volta aí galera, é que eu parei, é que eu continuei aqui só para, só para ficar fácil. Agora é boa linha, Hardcore. Será que eu vou voltar no nível 20, porque tem uns níveis, a quantidade de níveis dos animatrônicos até o 20, é Hardcore. Opa! Foi o ritmo da first goal, ou first to goal? Não vai durar, né? Bum, bum, bum. Eu, hein, bônus? Você é cantor agora? Passamos as cinco, as duas semanas, porque a semana da Xica é do Foxy, vão ter que ficar pra amanhã, na parte 2. Pode ser, pessoal? Então, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse mod. Espero que é muito difícil achar de dar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra eu fazer mais gameplays novas. Fechou? Tchau!